Música Faz 1951 anos, o segundo Beit HaMikdash foi destruído e hoje, infelizmente, a gente ainda continua chorando por essa destruição. A gente pode pensar, o que eu tenho a ver com uma coisa que aconteceu há quase 2 mil anos atrás? A gente tem que saber, o Beit HaMikdash, além de toda a grandeza que tinha lá, e a gente sentia a Shrinah, a gente sentia a Shem naquele lugar, era um lugar que todos os judeus estavam unidos, além disso tinha uma coisa muito importante, no Beit HaMikdash a pessoa era perdoada, a Amistrael, qualquer pessoa que tivesse feito uma Haverá, ele entrava no Beit HaMikdash, trazia um animal, trazia um sacrifício, fazia tchuvá e era perdoado. Entrava com pecados, saia limpo. A pergunta que tem é o seguinte, hoje em dia, se uma pessoa faz uma Haverá, o que ele precisa fazer tchuvá? Ele é perdoado. Então o que muda? Na época do Beit HaMikdash, pegava um animal, fazia tchuvá, matava um animal, ele era perdoado. Hoje, para ser perdoado, também precisa fazer tchuvá. A diferença é o seguinte, que se tivesse que Halila Verhaz acontecer alguma coisa ruim, na época do Beit HaMikdash, todas as Kaparot iam para o animal, e a pessoa estava limpa, 100%. Hoje em dia, a Halila Verhaz, pode até ser que a pessoa faz tchuvá, mas ainda não está tudo limpo. Infelizmente, tudo o que aconteceu com a Amistre durante esses 2.000 anos de Galut, quase 2.000 anos, é resultado porque a gente não tem o Beit HaMikdash. HaKhamim falam que toda geração que não foi construída o Beit HaMikdash é como se tivesse sido destruído naquela geração. O profeta Irmiyau, 11 anos antes de ser destruído o Beit HaMikdash, ele escreveu a Megilat Echa, que a gente costuma ler em Tisha B'Av. E ele diz, Echa Yashvah Badad, como é que pode ser que uma cidade que era sempre cheia de pessoas, de repente ela ficou a sós? Echa Yashvah Badad. A população naquela época não acreditou que ia ser destruído o Beit HaMikdash, e mandaram ele queimar, queimaram essa Megilat, porque não acreditavam que isso podia acontecer. Echa Yashvah Badad, como uma cidade pode ficar sozinha? O Midrash fala que existem três vezes no Tanakh a palavra Echa. Vamos tentar, Bezrat Hashem, ligar essas três palavras, esses três psuquim de Echa, com três Averot que aconteciam naquela época e três coisas que a gente pode tentar melhorar. A primeira foi para Shadevarim. Moshe Rabbeinu está relatando tudo o que aconteceu com a Amisrael durante a sua estadia no deserto. E ele lembra que a Amisrael reclamou e disse que a terra era ruim. E chorou. Isso era Tisha B'Av. Por causa disso, o Beit HaMikdash foi destruído justo na data de Tisha B'Av, para consertar aquele choro que eles haviam chorado em vão. Moshe Rabbeinu, quando está relatando, ele fala Como eu consigo carregar vocês que vocês reclamam demais? Reclamam demais. Rashi traz que quando tinha uma discussão e traziam Rabbeinu para resolver, quando uma das pessoas já está perdendo, ele fala, não, peraí, eu tenho mais uma prova, peraí que eu tenho mais uma testemunha. não aceitavam. Ou, por exemplo, umas pessoas brigavam, dizem hahamim porque às vezes eles pagavam mais para serem julgados do que era a própria causa que eles estavam brigando, só para ter briga. Então, por isso, Moshe Rabbeinu falou, como eu vou conseguir carregar um povo tão reclamão? Talvez esse é o primeiro ponto que a gente podia refletir. como a gente falou que toda a geração que não foi construída do Beit HaMikdash é como se tivesse sido destruído do Beit HaMikdash. Infelizmente, aquela geração era uma geração que reclamava bastante, a geração do deserto. Talvez é um ponto que a gente precisa também refletir um pouquinho de quanto que a gente reclama das coisas quando o Baruch Hashem está tudo bem. Reclamar por reclamar, brigar por brigar. O segundo, foi Yeshayao. Yeshayao falou echa reita l'zona. Como pode ser que a cidade se parecia como uma zona. Quem que tem a ver com esse pecado, talvez a gente pode já ligar dessa seguinte maneira. A Gmarai Masechei Teoma, da Vteta Mudebet, ela diz, porque o Beit HaMikdash foi destruído? Háyos kimba Torah bem mitzvot, gomelot chassadim? Eles cumpriam Torah, cumpriam mitzvot e por que foi destruído? Por causa da Sinat Hinam. Porque eles tinham ódio gratuito. A Gmarai, na continuação, fala por que que o primeiro Beit HaMikdash, quando foi destruído, eles sabiam que ia levar 70 anos. E o segundo Beit HaMikdash foi destruído e nunca foi revelado quando será construído o terceiro Beit HaMikdash. está a Gmarai Fala qual que é o mais grave, a Gmarai Fala que a Gmarai Fala hachronim, lo nitgala avonam, lo nitgala kitzam. No segundo Beit HaMikdash, o pecado non era claro, non era visto. O Rashi Fala aqui para a gente que quer dizer que lo nitgala kitzam. Diz o Rashi aqui lo nitgala avonam, lo hayu mechassim pish ehemdu. Primeiro, e o segundo, o Rashi Fala, Beit HaMikdash Hashemi, reshaim hayu baseter. As escondidas. Quer dizer, tinha o ódio escondido. O que significa isso? A falsidade. Pessoas falsas. Pessoas que na tua frente falam gosto de você, mas por trás falam mal de você. É exatamente igual a Zona que ela, na verdade, ela quer agradar, mas é tudo uma grande mentira. Infelizmente, isso a gente também precisa tentar melhorar um pouquinho das pessoas não serem hipócritas e às vezes falsas. Como está escrito natural, Lotisneta, Richa Bilvavecha, não odeia seu amigo no coração. O Rambam fala, é uma pessoa que no coração ele odeia e lá fora ele finge que está tudo bem. Isso é muito grave. Errar, hayetá, lesoná. Comparar uma mulher que ela finge alguma coisa, que ela se vende. Talvez é o segundo ponto que a gente puder refletir mais um pouquinho. A gente podia melhorar esse ponto de não ser, de saber ser sincero com o outro, de saber falar com o outro com palavras agradáveis. Se alguma coisa você fez que não estou feliz com isso, não deixar fingir que está tudo bem se não está tudo bem. E o terceiro, a gente sabe que é a gravidade do Lashonará. Lashon, Medavered, a gente sabe que o Lashonará é comparado aos três maiores haverot que existem. Qual o conserto do Lashonará na época do Beit HaMikdash tinha tzarat? Uma pessoa ficava a sós, ficava longe de todo mundo. Yerushalayim também ficou a sós. Echayashbabadad lembra a haverá do Lashonará, da pessoa falar mal do outro. O conserto é, não é um castigo ficar lá no canto, é reflita. Veja o que é viver sem a sociedade. Porque se a pessoa fala mal de todo mundo, ninguém aguenta viver com você, você causa intriga. Então o fato de ele ficar a sós não é para ser considerado como castigo, uma reflexão. A chama ele não castiga, a chama ele corrige. A chama às vezes dá para a gente um chacoalhão para a gente poder refletir e ter uma chance para melhorar. Então o Lashonará, a correção dessa pessoa era ficar a sós. Yerushalayim Yashvah Badad. O que que lembra isso? Aquele Metsurah que também tem que ficar Badad, que ele também tem que ficar sós, porque fala Lashonará. As três palavras Echá, elas estão ligadas com três Averot que aconteciam e que pode ser que ainda, infelizmente, aconteça hoje em dia também. Reclamar bastante, ser falso e falar Lashonará. Três vezes que está escrito Echá no Tanakh. Mas, tem uma quarta vez que está escrito Echá, mas a gente lê Aieka. Quando a Dama Rishon comeu do fruto, Hashem falou Aieka? Onde você está, Adam? Aieka. É verdade que a gente pronuncia diferente Aieka, onde você está. Mas as letras são iguais. Echá Echá é como Aieka, é onde você está. Hashem perguntou para a Dama Rishon, Onde você está, Adam? Como é que você pode ouvir uma cobra, que é uma coisa externa a você e não deixou levar pelo seu coração? Como é que você saiu de você mesmo? Como é que você não é aquela pessoa que eu programei que você fosse? Como você deu atenção mais a alguma coisa externa do que internamente eu já te expliquei que precisa fazer? Nós sabemos, nós temos uma Nishamah, essa Nishamah é pura. Nós temos a Turá, que nos ensina o que a gente tem que fazer. E não ouvir uma voz de fora. O Echá e o Aieka estão totalmente ligados. Quando uma pessoa reclama demais, é porque ela está faltando o Bittachon, saber que é Hashem que faz as coisas. Quando a pessoa é falsa, ela é cínica, ela quer tirar proveito do outro, tem a Bittachon que tudo vem de Hashem. O Lashonará muitas vezes é causado por inveja. Tudo vem de Hashem. É o Aieka. Onde você está? Hashem está nos mostrando cada vez com a sua mão delicada que ele tem que a gente tem um conceito, que a gente tem a Turá Gudoshá, que a gente tem nossos Rabanim, que a gente tem quem se apoiar. Nossa literatura é fenomenal. Nossos Rabanim são Gdolim. quanta coisa rica a Turá nos ensina. Não vamos olhar agora para o Tishabeav como um Hashem que nos castiga. E se vamos olhar para o Tishabeav como a gente pode refletir e trazer mais união para a Amistra. é o que Hashem quer de nós hoje. O Beto Amigdash não foi destruído porque eles não eram religiosos. Foi destruído porque não tinha amor entre um e outro. Qual o conserto para isso? Qual o conserto? Vamos talvez tomar essas três lições. Reclamar menos. Sermos mais verdadeiros e que se cuidar no Lachonara. Se a gente conseguir lhe trazer nessas três coisas, não há dúvida que Hashem está construindo o Beto Amigdash cada vez mais. e nós temos tudo prontos para que isso venha logo. É mais um esforço de nossa parte. Um dia muito triste o Tishabeav mas é um dia de reflexão. É um dia que a pessoa pode se confundir e pensar que Deus nos castiga mas não. Hashem fala vamos refletir o que acontece. Como a gente pode voltar a estar unidos porque o que Hashem mais quer é voltar para a casa dele e que os filhos deles voltem para a casa dele e que nós todos estejamos juntos de todos os quatro cantos do mundo e ele se estrela com o Beto Amigdash é isso que a gente tem que aspirar é isso que a gente tem que desejar oumejar o Sfatemet para terminar o Sfatemet ele fala quando a gente citou que toda a geração que não foi construído o Beto Amigdash é como se tivesse sido destruído o Sfatemet fala toda a geração que não aspirou pela construção do Beto Amigdash o que a gente tem que é pedir para o Beto Amigdash todos os dias Hashem construiu o Beto Amigdash Hashem traga o Mashiach por quê? porque tem Yudim perdidos no mundo tem Yudim que infelizmente não conhece a beleza da Torá tem Yudim que estão cada vez se afastando mais infelizmente dentro do próprio povo tem Mahlok e tem discussões isso tudo vai acabar quando o Mashiach chegar isso vai acabar mas a gente precisa dar aquele passo mas trata Hashem que essas palavras sejam de Rizuk de reflexão e que com certeza Absoluta Hashem vai nos ouvir e cada vez mais a gente vai trazendo mais e mais uma pedra para o Beto Amigdash estar Kayame a gente vai o Tishabeav vai se transformar num dia triste num dia muito alegre com a construção do Beto Amigdash Bim Herá Ben Ameno Ameno Amém